Neste ano, o que vai ficar são apenas as lembranças de uma das mais tradicionais festas brasileiras, a Festa Junina. Para a família de Marciane, que realiza esse evento há gerações, a falta será grande. Esse ano seria a 11ª festa, mas por causa da pandemia a gente resolveu não fazer, até mesmo pela segurança de todos. E aí, com o coração triste, apertado, porque é uma festa que a gente já espera, acaba, por exemplo, ela acaba e a gente já começa a preparar para o outro ano. Para não perder a tradição e atender os amantes de arraiais, surgiram as festas na Caixa. Nelas vem cocada, pé de moleque, paçoca, bolo de milho, pipoca. E na Caixa para as duas pessoas ainda vem um pacotinho com banderolas, quentão e canica. A Casa Espírita Alta de Souza também está fazendo caixas juninas, para ajudar na manutenção da instituição e na compra de cestas básicas para famílias carentes. As contas para serem pagas ainda, tem toda a manutenção da casa, né? E também para estar confeccionando cestas básicas para a gente estar doando nesse momento. Esta família também criou o seu próprio negócio durante a pandemia, a Paçoca da Nega. E garante um arraia tipicamente cuiabano, com entrega de combos juninos. Então, quando eu visualizei que essas pessoas não teriam a Maria Isabel, não teriam a farofa de banana, o bolinho de arroz, eu falei, aqui está uma oportunidade de mercado. Chamei minha mãe para o desafio, falei, mãe, e aí? Você acha que dá conta? Acho que a gente consegue? Ela falou, Sara, bora. E aí eu comecei principalmente pelos meus amigos. O que nós temos? O que podemos fazer? Paçoca de pilão. Aí a ideia era só essa, mas de repente surgiram outras ideias e está sendo uma experiência muito boa. Eu estou fazendo a coisa que eu gosto também, né? Já que eu não posso estar na escola trabalhando com meus alunos, dando as minhas aulas, eu estou fazendo uma outra coisa que eu gosto muito, que é cozinhar.